É ombro, porra! Vamo, porra! Vamo, porra! Vem, Léo! Vamo, porra! Vem! 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 É ombro! Vamo, Léo! O Hoodie Boy vai estar no Olímpia em 2020. E falo mais... Entre os cinco colocados. Vem! 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 Sufremos junto, porra! Sufremos junto, sabe? Tá óbvio? Contrai lá em cima, não tá contra aí, não tá contra aí! Contrai, porra! Porra! Vem! 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 Música Pвалos, direi... Mas o Reino vai rolar? O que já tá enrolando. Quem vai apanhar? Quem vai apanhar? A rapariga... Vai treinar o quê? Godres Anne saluroso! Vamos! Olha o ombro do Léo. Olha aí o morro! Não hei não, hein? Não eu nem sei se eu vou aguentar pecador não. Então, ai vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, é isso aí. Muito aquecimento, preparar a musculatura como deve ser. Não pode facilitar, pra evitar a lesão. Eu gosto de fazer 8 a 10 ou a 12 séries só de aquecimento. Que normalmente é o treino de uma pessoa. E depois é que a gente começa a treinar. Eu já estou um pouco assustado, porque um cara desse tamanho vim fazendo um treino de oclusão já, é bom que o treino não vai ter tanta carga, mas eu tenho 100% de certeza que não vai deixar de ser intenso. Vai ser intenso, vai ser intenso. Não tem como, o rugby gosta de treinar intensidade, inteligência, usar bem as técnicas. Então é isso aí, pro menor é muito importante em cima do palco. Vamos lá. Rapaziada, o treino começou a rolar. E hoje, a gente vai precisar de um aspecto um pouco mais técnico aqui. E a gente tem a pessoa perfeita pra fazer isso. Aê, mano. E aí, irmão. Bora, cara. E aí? Você manda, Léo. Vai puxar o treino hoje pra gente. Vamos fazer um treininho aí de ombro. Para de bater punheta e vai aquecer. Agora é frontal. Pessoal, a gente vai dar um treininho agora de deutório de trapézio, bem específico pra eles. Pro Léo experimentar um pouquinho do trabalho do Hood Boy, do meu trabalho. E passar um pouquinho da experiência aí pra vocês. Espero que vocês gostem, valeu? Preenche, preenche. Mais alto, mais alto. Aí. Isso. Agora inverti vem no V. No V aqui, ó. No V? É. Isso. Bora com esse mesmo. Isso. Vem. No V. Mais alto. Aê. Mais alto. Meus amigos, olha só. Vem cá. Olha o estado do cara. Hood Boy, a gente começou a aquecer. Aquecer. Já tora aí. Já tem pump. Já tem vascularização. Já tô ofegante. E o câmera não consegue segurar mais a câmera já. E o câmera não consegue segurar mais a câmera. E o ar tá bombando, velado. Vai, vai. Para de bater punheta e vai aquecer. Bora. Mais, 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 mais. É hoje que mulher vira homem. Pessoal, é importante falar. O exercício de elevação frontal. Mesmo com a semirrotação. Ele enfatiza também as fibras aqui, ó. Claviculares do peitoral superior. Então, por isso que esse exercício aqui, ó. De elevação frontal. É bacana. Pra trabalhar toda a parte anterior do ombro e superior do peitoral. Qual é, Léo? É na pose de side chest. Pra preencher todos os ângulos. É isso aí. Treinar com os melhores. Vamo, Léo! Aê! Vamo, mano! Fazer contraーム lá em cima. Fazer contraーム lá em cima. Cê tem tudo. possiamo lá em cima? Bão. Isso. Poteração lá em cima dela. Isso. Mais um, base que... Tem tudo que enviou mesmo. Vamo embora. Uma, vem, bora, 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 duas, vem, vem, eu falei 13, vem 13, vamos, 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 o Léo já está hoje, já está do jeito que está, o vídeo não mente, para vocês que não estão acostumados a treinar com atleta pró do nível do Hood Boy, treino de atleta profissional, mas sem desfazer, como o Ciro falou, mas sem desfazer a sabedoria, tanto do Ciro, como do Léo Araújo e como do Felipe, eu vou aprender com todos vocês, é isso que eu ganho, aprendizagem em todos os dedos, é isso aí, bora, bora, está falando demais, bora, 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 b Vai lá, não vai não. Acabou que é silêncio. Bora, Léo, porra! Bora, bora, bora! Isso! Vamos, 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 vamos! É a partida aqui. Vamos, Léo! Vai desistir! Sufremos juntos, porra! Sobe, sobe! Isso, sobe! Agora a gente começa, né, Rodinho? É. Agora, depois da série do Felipe. O Felipe também não vai fugir dessa, não. Não vai fugir não, garotão! Léo, já tá ativo. Demais. Tá vendo? Se não me empurrar, você não tá transferindo a força pra sobe, ó. Calma aí. Com os bíceps, com os bíceps! Sem bíceps! É o ombro, porra! Vamos, porra! É o ombro! Vamos lá! Contrai lá em cima, não tá contraindo. Contrai, porra! Boa! Bora, três, três, três! Segurou! Bora, vamos lá! Cotovelo apontando pro teto. Roda mais o ombro, vem! Isso, mano! Isso, perfeito! Vem! Mais uma! Vem! Trente, bora! Mais três! Uma! Isso! Um! Duas! Toma eles! Duas! Não tem duas, duas! 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 Vamos, 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 quero só três, vem Léo, uma, três, três, duas, duas, só mais essa, só mais essa, vem, é meu. Léo, escuta o que eu estou dizendo, o Rootiboy vai estar no Olimpia em 2020, e falo mais, entre os cinco colocados, pode escrever o meu nome, 2020, garantido? Garantido. Então é garantido que o Team Growth está no top 5 do Olimpia em 2020, é meu amigo, 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 é meu amigo. Sente braços, duas, só duas, só duas, quatro Léo, é você, eu e você, eu e você, eu e você, é meu, é meu. Aqui é doze, o Rootiboy está fazendo com doze? Doze, é, na humildade, na humildade. Na humildade. Vem, vem, bora Léo. Dá mais Léo, dá mais Léo, dá mais. Mais, 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 vem Léo. Três, bora. Uma, vem, vem, três, quero duas, quero duas, quero duas. A última. Meu Deus, velho, caralho, que do... O cara termina e fica pendurado. Vai pular? Tem que vai cuidar pra ele não pular, né? Mas é a realidade, cara, assim, quem consegue perceber, viu que no primeiro exercício, no primeiro exercício a gente quase não estava conseguindo encaixar a execução, nenhuma. No terceiro aqui já melhorou bastante, ativou muito mais na última, velho. É, a questão é, são exercícios novos, com encaixes articulares diferentes, então pra você pegar realmente a dinâmica do movimento, demora um pouquinho. O Léo fez a primeira, fez a segunda, foi entendendo qual era a dinâmica do movimento, e aí ele sentiu ativar demais. Foi ou não foi? Mais nem mal. Quero você no pro, velho, quero você no pro, vamos, 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 vamos. Três pra cavar, bora. Três é meu, um, vem. Isso, dois, um. Tira esse movimento aí, fala aí. A gente tá fazendo aqui a adução da escápula, fazendo as três pegadas. Mais superior, intermediária e a pegada baixa. Fazendo em três tempos. O primeiro tempo, ele vai fazer em três segundos de contração, pra um segundo de contração isométrica. Na última série, ele vai fazer direto a contração dinâmica, com o máximo de pump possível, dentro da contração adequada. Bora, Rúdio. Vem. Vem na minha mão, acerta a minha mão, aperta a minha mão aqui, aperta aqui, ó. Pensa em apertar a minha mão. Vem, aperta a minha mão. Vamos, Rúdio. Isso. Vamos, campeão. Olímpia, mano, é olímpia. Vambora ou não vamos? Vamos, César, vambora. Vem, vem, fecha, 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 fecha. Isso. Aperta, aperta, aperta. Vem, ele escapou, ele escapou. Isso, mano. Vem, bora, vai. Vamos, Rúdio. Força contra mim, Rúdio. Vambô. Joga pra trás do tronco. Vai. Porra, Rúdio. Vai. Empurra. Porra, 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 porra. Vim, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Joga. Pode jogar, na hora do panco, pode jogar o tronco contra mim. Eu vou fazer a força contra, e você esporte o máximo pra poder fechar a hora mais febre. Eu também tentei. Eu também tentei. Agora, você não sobe a cabeça, não joga o tronco. Batei. Isso. Sim. Ótimo. Aí, galera. Bora, 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 bora. Vem, bora, bora. Vem, bora. Vai de carro. Vem, bora. 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 Joga. Joga, me escapula. Conte. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Vem, bora. Maravilha. Vai, bora. Bora. Vem com o momento da pena Vem com o time Vem com o time Vem com o time Vem com o time Quatro Maravilha Vem com o time Caralho Oito Foi Caralho Joga contra mim Eita que quase que quebra rapaz. Peguei. Peguei. Isso é moral, mano. Real da hora. De verdade. Tô muito feliz, muito feliz. Deus tem um plano. Nada, nada é por acaso. E querer é poder. Nós só começamos agora. É só o aquecimento. Muita coisa tá pra ser ainda. Somos uma família. Lembre-se disso. Tchau. 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 Tchau.